Música E o jeito que se expressava Não tinha amor, não tinha nada Não te quero, mas já deu E me pediu um tempo e falou Ia voltar pra me amar Mas você nunca voltou E agora viu que eu tô indo bem Encontrei um outro alguém Aí você me procurou Cansei do seu jeito tão frio No abraço vazio Não cabe mais no meu E o jeito que se expressava Não tinha amor, não tinha nada Não te quero, mas já deu Agora meu parceiro Hércules do Gelo Forte! O homem é bom! O homem é sensacional! Tá com a gente, C10 Studios O meu parceiro Cleitinho Tamo junto, moral! Música E lembra quando você me falou Teria um tempo pra pensar Ia voltar, mas não voltou É tarde, agora tem um outro alguém E quem me ama, me faz bem Me esqueça, por favor Cansei do seu jeito tão frio No abraço vazio Não cabe mais no meu E o jeito que se expressava Não tinha amor, não tinha nada Não te quero, mas já deu Cansei do seu jeito tão frio No abraço vazio Não cabe mais no meu E o jeito que se expressava Não tinha amor, não tinha nada Não te quero, mas já deu Bora! Bora! Bora com a farda do Gordinho Parendinho e Black Jeans Romário Costa E a marca mais estourada do Brasil Rio Black Jeans Meu parceiro Rime Costa Tamo junto! Música nova! E segure suas cabritas Que os boditão é solto Os boditão solto Os boditão solto E segure suas cabritas Que os boditão é solto Os boditão solto Os boditão solto E quando a farra do bodim Toca chama a atenção Da mulher anda Corre logo pra cima do paredão Descendo, rebalando Tacando a bunda no chão Eita banda véia boa E os boditão solto Segure suas cabritas Que os boditão MG Divulgações Os boditão solto Os boditão solto E segure suas cabritas Que os boditão é solto Os boditão solto Os boditão solto Vem pra farra do bodim Em nome da Rita que diz Bora Rita e Costa Meu parceiro Bora Romário Costa Ferroado na batera Com a vontade de ser ruim E não tem cerca que segure Esses bodim Podem tentar prender E não vai conseguir Onde tem forró Cachaça A gente bota pressão A mulher anda Corre logo E pra cima do paredão Segure suas cabritas Que os boditão é solto Os boditão solto Os boditão solto Segure suas cabritas Que os boditão é solto Os boditão solto Os boditão solto Segure suas cabritas Vita, 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 vita Vem! E os boditão solto Os boditão solto Segure suas cabritas Que os boditão é solto Os boditão solto Os boditão solto Vem! Vem! Vem com a farra do bodim Obrigada! Bora ao meio da moda Reposto, gelaguelas E a grão de mim Para Romário Costa E o nome da canção Aqui é Volta Mais uma da farra do bodim É inédita É musicão Bora ao parceiro Arthur Lima Oposição é solto E tá difícil demais Pra mim te esquecer Sinto bem minha volta Me lembrar você A nossa casa ainda tá do jeito Que você deixou E no nosso quarto Lembranças de um grande amor MG Divulgações Mas o que vou fazer E sem você não dá Vou gritar pro mundo E pedir para você voltar Volta Eu só te peço Volta E vem me abraçar Me beija por favor Amor não demora Volta 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 Eu só te peço Volta E tudo que eu mais quero É ver você entrar Por essa porta Aqui também Toca a música apaixonada Que toca o seu coração É farra do bodim, galera Curtir E dê sete cemez Corredas e comidas Tá com a gente Bora correr E tá difícil demais Pra mim te esquecer Se tu dê minha volta Me lembrar você A nossa casa ainda tá do jeito O que você deixou E o nosso quarto Lembranças de um grande amor Mas o que vou fazer Sem você não dá Vou gritar pro mundo E pedir para você voltar Volta Volta Eu só te peço Volta Volta E vem me abraçar Me beija por favor Amor não demora Volta Volta Eu só te peço Volta E tudo que eu mais quero É ver você entrar Por essa porta Volta Volta Eu só te peço Volta Volta E vem me abraçar Me beija por favor Amor não demora Volta 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 A marca que mais cresce do Brasil Bora Rindo É meu parceiro Bora Romário Costa Homem da caretinha E Black Dees Bora Portiletana Tamo junto Pega a farra do body É estouro Pai Vamos então E o nome dela é super e feliz Essa é de estouro Essa é da farra do body Galera Ela me ligou Dizendo acabou O nosso relacionamento Meu mundo parou O coração chorou Mas tudo era questão de tempo Pra eu começar a curtir A farrear e a beber Hoje eu superei Um brinde a mim Nem lembro mais de você Se hoje eu tô solteiro Eu tô muito feliz E ficar sem você Foi a melhor coisa que fiz Se hoje eu tô solteiro Eu tô muito feliz Bebendo raparigando Na vida que eu sempre quis Se hoje eu tô solteiro Eu tô muito feliz E ficar sem você Foi a melhor coisa que fiz Se hoje eu tô solteiro Eu tô muito feliz Bebendo raparigando Na vida que eu sempre quis Ela me ligou, dizendo acabou O nosso relacionamento Meu mundo parou, coração chorou Mas tudo era questão de tempo pra eu Começar a curtir, a farrear e a beber Hoje eu superei um brinde a mim Nem lembro mais de você Se hoje eu tô solteiro, eu tô muito feliz E ficar sem você foi a melhor coisa que fiz Se hoje eu tô solteiro, eu tô muito feliz Bebendo raparigando na vida que eu sempre quis Se hoje eu tô solteiro, eu tô muito feliz E ficar sem você foi a melhor coisa que fiz Se hoje eu tô solteiro, eu tô muito feliz Bebendo raparigando na vida que eu sempre quis Vem com a farra do body, vem com o professor Segure só as cabelas que os folhinhos estão soltos, velho Vem com a farra do body Vamos então, essa aqui é da farra do body É pra estouro papai, composição do meu parceiro MG Divulgações Não tem pra ninguém Agora tô largado, solteiro na pista Viver do desmantelado É parra todo dia, é pura curtição Mulheres e bebidas é a minha diversão DJ aumenta o som, DJ aumenta o som E anuncia pra galera que o negócio aqui tá bom DJ aumenta o som, DJ aumenta o som E anuncia pra galera que essa noite o pai tá on Ui, u, 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 Bora curtir que essa noite o Paitão, Paitão Bora curtir que essa noite o Paitão Estoura, estoura, estoura a música aí negada É da farra do bode, é inédita Vem, vem com uma pessoa que eu ensine as graças E não tem pra ninguém, agora tô largado Um solteiro na pista vivendo desmantelado É farra todo dia, é pura curtição Mulheres e bebidas é a minha diversão E não tem pra ninguém, agora tô largado Um solteiro na pista vivendo desmantelado E é farra todo dia, é pura curtição Mulheres e bebidas é a minha diversão DJ aumenta o som, DJ aumenta o som E anuncia pra galera que o negócio aqui tá bom DJ aumenta o som, DJ aumenta o som E anuncia pra galera que essa noite o Paitão E o whisky, cachaça, cerveja e xandom Bora curtir que essa noite o Paitão Pode vir mulherada que já começou Bora curtir que essa noite o Paitão E o whisky, cachaça, cerveja e xandom Bora curtir que essa noite o Paitão Pode vir mulherada que já começou Bora curtir que essa noite o Paitão O Paitão, o Paitão, o Paitão, o Paitão Bora curtir que essa noite o Paitão O Pai tá on, 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 bora curtir que essa noite o Pai tá on Ao meio da moda, agora meu parceiro faz goleira, vestindo um cantor Prefosto, Gela, Goela, Tiago e Altemi, bãozinho, cão, cestouro da farra do Bodinha, negara Aqui é a farra do Bodinha, negara E briga comigo, faz confusão Do nada termina sem explicação Seu temperamento é bipolar Não sabe se quer ir ou ficar Vira minha cabeça ao contrário Se eu saio, se ela vem de novo Fazendo mil vezes mais gostoso Eu já teria dado tchau, adeus, bye bye Se não fosse aquele love Lovesão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau, adeus, bye bye E se não fosse aquele love Lovesão da porra que a gente faz E me faz voltar atrás Vem CD Estúdios do meu parceiro Cletinho O homem é oral Bora Romário Costa, Faredinho e Black Dins Tá com a gente E briga comigo, faz confusão Do nada termina sem explicação Seu temperamento é bipolar Não sabe se quer ir ou ficar Vira minha cabeça ao contrário Mas como eu saio, se ela vem de novo Fazendo mil vezes mais gostoso Eu já teria dado tchau, adeus, bye bye E se não fosse aquele love Lovesão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau, adeus, bye bye E se não fosse aquele love Lovesão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau, adeus, bye bye E se não fosse aquele love Lovesão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau, adeus, bye bye E se não fosse aquele love Lovesão da porra que a gente faz E me faz voltar atrás Foram meu parceiro Júnior Costa De Rio de Janeiro Baleirão é um mesquido da porra que a gente Toca a farra do modinho do Rio de Janeiro E pro Brasil O nome dele é Romário Costa Baleirinho e Black Dins Chora, papai A música na porra A gente canta Aqui tem pressão Aqui é farra do modinho, galera Ao meio da moda Manil e bichinho Veste o cantor aqui Bora aí, 17, 10 Ô, vamos, vamos Vamos, tiradão MG Divulgações E no meu paredão Você não dança mais Não quero mais Não quero mais você Cidadinha No banco do meu carro Você não ceda mais Agora é só eu E as novinhas Tô aqui Dançando forrozinho com suas amigas E você aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Tô aqui Dançando forrozinho com suas amigas E você aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Não te quero mais E no meu paredão Você não dança mais Você não dança mais Não quero mais você Catinha No banco do meu carro Você não ceda mais Agora é só eu E as novinhas Tô aqui Dançando forrozinho com suas amigas E você aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Não te quero mais Tô aqui Dançando forrozinho com suas amigas E você aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Só pra mim Pese Pese Vem com a farra do bote Em nome da Rio Black Diz Ridley Costa Ridley Rio Black Diz é a marca mais estourada do Brasil Brasileiros Vamos de novo Mora Romário Costa Paredinha Rio Black Diz Robo Eita musicão Vem com a farra do bote Vai se tratar garota Sai da minha cola Rasgou minhas roupas Queimou minhas botas Eu tava de boa Cheia de história Agora chora Que chora Que chora 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 Vem Farra Farra do bote Em nome da Rio Black Diz Bora Por isso nem gosta Meu parceiro MG Divulgações Minha paz não tem preço É por isso que eu prezo Eu não posso de preso Por isso fico quieto Na hora da treta Nós acorda o prédio E na hora do amor Nós foda até o teto Tô saindo fora Você é pipola demais Me xinga toda hora Depois que é vice Tá no prédio Vai se tratar garota Sai da minha cola Rasgou minhas roupas Queimou minhas botas Eu tava de boa Cheia de história Agora chora 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 Vem com a farra Eita garota Sai da minha cola Rasgou minhas roupas Queimou minhas botas Eu tava de boa Cheia de história E agora chora Que chora Que chora 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 Vem 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 pra farra do banho Em nome da Reflect Diz Bora Ritmei Costa Meu parceiro Bora o Mário Costa O Anjo é roda Minha paz não tem preço É por isso que eu prezo Eu não passo de preso Por isso fico quieto Na hora da treta Nós acordamos ao prédio E na hora do amor Vai cuidar teu tempo Tô saindo fora Você é pipolar demais Me xinga toda hora Depois que eu vim sentar no pai Vai se tratar garota Sai da minha cola Rasgou minhas roupas Queimou minhas botas Eu tava de boa Cheia de história Agora chora 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 E tanta garota Sai da minha cola Rasgou minhas roupas Queimou minhas botas Eu tava de boa Cheia de história E agora chora Que chora Que chora Chora Vem É posto Gela goela Bora Que é que é o feliz Escava forte Pode ir É dama E D7 Cereza Com a gente Vem com a farra do bodinho No ferro do sucesso Chora MG Divulgações Tô intencionado com essa mina Sua boca tá me insinuando Contempla a projeção divina Me ilucida, me amando Me faz sentir calafrio Como as estações Transcende a brisa do vento E suas vibrações Foram poucos minutos pra te conhecer A química bateu A gente ficou Eu moro na favela Na zona sul Aí o vaqueiro se apaixonou Peça fundamental Que falta em mim Vou levar em quadro Quando for lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher Que me deixa na ponta do pé Anormal Se viver já não fico mal Sempre sonhei Que um dia te beijar Parece que esse sonho Agora vai se realizar Oh mulher Que me deixa na ponta do pé Anormal Se viver já não fico mal Sempre sonhei Que um dia te beijar Parece que esse sonho Agora vai se realizar Tô impressionado com essa mina Sua boca tá me insinuando Contempla a projeção divina E ilucida me amando Me faz sentir calafrio Com as estações Transcende a brisa do vento E suas vibrações Foram poucos minutos Pra te conhecer A química bateu A gente ficou Eu moro na favela Na zona sul Aí o vaqueiro se apaixonou Peça fundamental Que falta em mim Vou levar em quadro Quando for lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher Que me deixa na ponta do pé Anormal Se viver já não fico mal Sempre sonhei Que um dia te beijar Parece que esse sonho Agora vai se realizar Oh mulher Que me deixa na ponta do pé Anormal Se viver já não fico mal Sempre sonhei Que um dia te beijar Parece que esse sonho Agora vai se realizar Oh mulher Que me deixa na ponta do pé Anormal Se viver já não fico mal Sempre sonhei que um dia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar A região com a Farra do Bodinho Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca, pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso, querendo o seu olhar Querendo sua atenção, pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama, tirar a sua roupa Chamar de meu benzinho, te deixar louca Puxar o seu cabelo e te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca, pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso, querendo o seu olhar Querendo sua atenção, pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê E deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tirar a sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tirar a sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Em nome da Rilek diz Ritmei Costa Meu parceiro, a marca que mais peste no Brasil Bora, Romário Costa Ferroado na bateria É Farrabo Gordinha O que eu faço com você,우� SLU BODE Uou, farrado, bonde Botando pressão Vem aí Com um professor que eu ensina de graça Veja com seus cabrinhos Desde menino o meu sonho era ser vaqueiro Bola o gado no chão, rodar o Brasil inteiro E hoje ajoelho no chão e agradeço ao Senhor Porque o meu sonho de infância se realizou Vaqueiro sou e serei, nunca vou abandoná-lo Faço o meu trono de rei, na cela do meu cavalo Nunca foi sorte, sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi Ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a Ele eu sou o rei da vaquejada Nunca foi sorte, sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi Ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a Ele eu sou o rei Eu sou o rei da vaquejada Desde menino o meu sonho era ser vaqueiro Bola o gado no chão, rodar o Brasil inteiro E hoje ajoelho no chão e agradeço ao Senhor Porque o meu sonho de infância se realizou Nunca vou abandoná-lo, faço o meu trono de rei, na cela do meu cavalo Nunca foi sorte, sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi Ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a Ele eu sou o rei da vaquejada Nunca foi sorte, sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi Ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a Ele eu sou o rei da vaquejada Nunca foi sorte, sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi Ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a Ele eu sou o rei da vaquejada Nunca foi sorte, sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi Ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a Ele eu sou o rei Eu sou o rei das vaquejadas Vem, vem, vem com a farra do modinho E dê sete cereis, dá com a gente Dê a voz do gelo com ela, bora Tiago Altenir